Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? No TV Imóveis dessa semana, além de você conferir as tendências em decoração com vidro, você acompanha curiosidades da construção civil, como a maior central flutuante solar do planeta, informações do mercado imobiliário e ainda um bate-papo pra você que quer sair da burocracia na hora de realizar o sonho da casa própria. Tudo isso a partir de agora aqui no TV Imóveis. Preparação e elaboração de documentos para dar entrada no financiamento da casa própria são procedimentos que tiram o nosso sonho, correto? Pois bem, hoje nós estamos aqui na Sobens Construtora, uma facilitadora da realização do sonho da casa própria, não é mesmo, Geraldo? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao TV Imóveis. Eu que agradeço, Ana. Hoje a maior dificuldade que o cliente tem na hora de adquirir um imóvel é com a documentação. Tem a verbação, tem o alvará, tem o abitse. Então a gente facilita tudo isso na hora da compra. Exatamente. Agora fale uma coisa pra mim. Aqui vocês têm desde a consultoria, elaboração de documentos até a finalização da obra. Como que funciona esse procedimento? Então, a gente tem uma equipe que ela consegue acompanhar a compra do lote, ela faz toda essa consultoria do lote e a gente faz todo o acompanhamento de obra. Então o cliente não precisa se preocupar como que está ocorrendo a obra, as coisas de ficar cobrando. Tudo isso a gente mesmo faz. Toda aquela dor de cabeça que geralmente quem está comprando um sonho da casa própria, ele fica de lado porque vocês resolvem tudo isso. Exatamente, Ana. Quando o cliente escolhe o terreno, a gente vai procurar ver se está possibilitado pra gente construir antes dele fechar o negócio. Certo. Depois do processo do terreno, a gente vai fazer o projeto junto com o cliente de acordo com a necessidade dele. Ou seja, o cliente tem mais filhos, tem menos filhos, mais pessoas vão morar junto, a gente vai encaixar o projeto dentro da necessidade dele. Depois disso, a gente vai cuidar de toda a parte burocrática, que são os cronogramas, as coisas de obras, que são coisas internas que o cliente, às vezes, não fica sabendo que é mais complicado um pouco. E a gente se encarrega de cuidar de tudo isso. Então, na verdade, ele não tem apenas a casa, ele tem da forma que ele sempre desejou, e não uma casa pronta apenas. Ele tem todo um processo sem dor de cabeça. Exatamente. A gente cuida de tudo. De tocar a obra, de encaixar no cronograma, tudo na entrega da casa, a documentação. O cliente não precisa se preocupar com nada. Perfeito. Agora a gente estava falando de terreno, certo? E o local? Fica à disposição de quem vai comprar? Como que funciona? É isso mesmo. O cliente pode escolher onde ele quer morar. A gente vai encaixar com o valor do financiamento dele e o tamanho da casa para a construção. Ele pode escolher na zona norte, tem na zona leste, na zona oeste. Onde ele quiser morar, ele vai conseguir. Bem, como a gente percebe, são muitas facilidades. E a questão do prazo de entrega? É a curto prazo, longo prazo? O prazo é muito curto. A gente entrega a casa em oito meses para o cliente, a partir da data de assinatura. Então, na verdade, realmente não dá para ficar de fora. Não, é muito bom. O negócio é ótimo para o cliente. Agora vamos falar em questão de valores, digamos. A entrada. Então, a entrada, Ana, você que acha que não tem condição de comprar porque não tem o dinheiro na mão, de repente, aqui a gente facilita, a gente tem três opções para você. Tem o FGTS, que a gente usa como entrada. Se você tem o carro, a moto, a gente consegue analisar o valor do seu carro, da sua moto, para usar como entrada também. Fazer uma avaliação. Exatamente, uma avaliação do seu bem para entrar. E tem também o parcelamento. A questão das parcelas. Isso, a gente parcela direto com o cliente essa entrada. Caso ele não tenha tudo, o valor, de repente, a gente compõe isso e consegue parcelar. E ainda tem a questão também das parcelas da casa própria serem menores do que aluguel. É isso mesmo, Ana. As parcelas são a partir de R$ 500. É bem menos do que o valor do aluguel. Ou seja, para facilitar realmente a vida de quem pretende realizar o sonho da casa própria. É isso mesmo, Ana. Você que está querendo comprar a sua casa própria, antes de ir em qualquer lugar, dá uma passadinha aqui na Sobens. Vem tomar um café com a gente, que nós temos consultores especializados para atendê-lo. Perfeito. Bem, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa TV Imóveis. Com certeza, esclareceu muitas dúvidas. E ainda, quem quiser e tiver mais dúvidas ainda, é só entrar em contato com a Sobens. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado. Sobens, o caminho certo para a sua casa própria. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas. O Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP Mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim. Sua família vai adorar viver aqui. Você conhece a importância de doar sangue e medula? Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula. Doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente aqui na TVR. Voltamos com o TV Imóveis e agora você confere dicas para deixar o seu ambiente ainda mais sofisticado com vidros na decoração. Olá, eu sou o Everson Ferreira. Eu queria hoje apresentar algumas dicas de como especificar o vidro na decoração da sua casa. Eu queria esclarecer algumas situações que muitos imaginam que o vidro é só uma questão de fechamento de casa, portas, janelas e nada disso. Porque o vidro hoje é muito versátil. Você usa o vidro para decoração, você usa o vidro para móveis em vidro, você faz paredes com vidro, você usa o vidro como estrutura. Até você pode fazer uma viga usando com vidro. Você usa uma viga, uma coluna com vidro. Então a ideia hoje é esclarecer para todos como o vidro é versátil. Uma tendência muito forte hoje são os vidros laqueados. O que são os vidros laqueados? É o próprio vidro com a pintura específica numa das camadas dele. Então você vai ter o vidro com duas faces. O lado com brilho e o outro lado que é a tinta. Vocês vão ver alguns exemplos do que nós criamos, que é uma parede em vidro dividindo dois ambientes. E é bem radical, dividir uma lavanderia da sala, só com uma parede em vidro. Vocês vão ver nas imagens. Tem também uma pilha em vidro muito bacana, colorida, com uma cor bem forte. Então você vê como o vidro tem essa versatilidade, cores diferentes. E hoje é uma tendência, porque a arquitetura dá essa versatilidade de você trabalhar com cores e tudo mais. Outros exemplos ainda com vidro laqueado, que você não precisa trabalhar só com a cor chapada, tipo um amarelo inteiro. Você pode fazer um desenho geométrico, você pode aplicar até uma imagem, uma foto. Aplica-se sobre o vidro, no mesmo sistema de pintura ou com adicivamento. E esse vidro também vira uma parte da decoração. Usamos também como frontão de pia. Você tem sua pia da cozinha, que tem aquela parte que fica toda engordurada, que a pessoa coloca a cerâmica. Aí você junta e fica tudo encardido. O vidro a gente consegue resolver em uma única placa, sem ter rejunte. Acabou aquele problema de ficar limpando o rejunte encardido. Uma outra tendência muito utilizada na arquitetura hoje são os guarda-corpos em vidro. Eu acho que nenhum cliente hoje, quando vai fazer a parte de guarda-corpos, não pensa em fazer o com vidro, que tem em mim as possibilidades. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das nossas dicas e até uma próxima. Obrigado. A maior parte das centrais fotovoltaicas estão nos Estados Unidos, mas a China assume a liderança em tamanho, criando a maior superfície flutuante conhecida. Ironias ou não, a fábrica está localizada em uma mina de carvão inundada. A China é o país que mais gera energia solar em todo o mundo, com uma capacidade instalada de 77 gigawatts e planejam adicionar mais 110 até 2020, com um investimento que somará 360 bilhões de dólares ao longo dos próximos três anos. No próximo dia 19, às 7 horas da noite, será realizada pelo SICOF a palestra sobre as reformas em condomínios e as normas da ABNT. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 15-3211-0730. Estamos encerrando mais um TV Imóveis. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento. Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim.